Maticando, vamos continuar o logaritmo. Agora chegamos numa parte muito importante que é a mudança de base. O que é a mudança de base? Por exemplo, se eu tenho um logaritmo de N na base B, eu posso pegar e colocar esse logaritmo em qualquer base. Vamos escolher, por exemplo, uma base A. Eu escrevo ele assim, logaritmo de N na base A, dividido pelo logaritmo de B na base A. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um logaritmo de A maiúsculo na base B minúscula e eu queira colocar na base X. Como é que eu vou proceder? Eu procedo da seguinte forma. Olha só, vai ficar o logaritmo de A maiúsculo na base B, ou Bzinho, e aí como é que vai ficar? Vai ficar logaritmo de A na base X, dividido pelo logaritmo de B na base X. É assim que se resolve mudança de base em logaritmos. A mudança de base em logaritmo tem duas consequências. A primeira consequência, sempre levando em conta a ideia inicial. Ou seja, o logaritmo N na base B, a gente mudou para a base A. Vai ficar logaritmo de N na base A, dividido pelo logaritmo de B na base A. A primeira consequência é a troca do antilogaritmo pela base. Se eu pensar que eu posso, em algum momento, dizer que A é igual a N, eu teria o seguinte. Isso aqui passaria a ser o que? O logaritmo de N na base N, dividido pelo logaritmo de B na base A. Quando eu tenho antilogaritmo e base iguais, significa 1. Então o resultado seria 1 sobre o logaritmo de B na base A. Primeira consequência. Segunda consequência. Produto de logaritmos vai levar a uma simplificação. O que eu quero dizer? Como eu tenho essa situação aqui, o logaritmo de N na base B, que eu mudei para a base A. Ficou o logaritmo de N na base A, dividido pelo logaritmo de B na base A. Eu posso pegar, já que isso aqui está dividindo, passar para o outro lado multiplicando. Ficaria assim. O logaritmo de N na base B, vezes o logaritmo de A na base B, que daria igual ao logaritmo de N na base A. Nesse caso, eu vou fazer uma substituição desse logaritmo por logaritmo B, e isso aqui vai simplificar esse aqui e esse aqui. Ou seja, quando eu tenho multiplicação de dois logaritmos com bases diferentes, um antilogaritmo e uma base iguais, eu posso simplificar o antilogaritmo pela base e eu obtenho esse resultado.